O Arquivo à Vista é um projeto inovador. Reunimos engenharia, arquitetura e uma equipe multidisciplinar para pensar na experiência que queríamos proporcionar em cada espaço do empreendimento. Desde o início, nosso objetivo foi criar um projeto com identidade forte. Para nós, o Arquivo à Vista é um empreendimento que chega para consolidar o posicionamento da Vanguard e sua evolução. Para criar uma experiência diferenciada com os espaços, fizemos uma parceria com a NIT, escritório especializado em projetos de comunicação visual, que trouxeram autenticidade para o Arquivo à Vista. A comunicação visual, em sinergia com o projeto de arquitetura, serão grandes diferenciais para a região. O Arquivo traz um projeto contemporâneo com espaços funcionais, onde pensamos muito na experiência do morador. Além da arquitetura, um dos pontos de diferenciação do Arquivo à Vista são as áreas de lazer na cobertura. Piscina coberta, academia, co-working e o gourmet com piscina aplicativa são espaços onde utilizamos esquadrias grandes para trazer o máximo de integração visual com a cidade. A iluminação natural e a vista noturna serão grandes diferenciais para quem escolher o Arquivo. Para transmitir a identidade de um projeto inspirado pela arquitetura, criamos uma campanha autêntica. Além de peças inspiradas nas características do empreendimento, a campanha Think Outside the Box nos desafiou a ir além do óbvio. A criatividade que inspirou o Arquivo se transformou em ações para desenvolver a equipe. O objetivo foi transmitir a proposta de empreendimento, que é tão inovador para o meu guarde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma